O povo do Rio de Janeiro, que sempre lhe respeitou pela sua conduta, pela sua pureza, pela sua doçura e bondade no trato de todos que aqui chegam. Então, eu gostaria que a senhora desse umas palavras para esse povo que tanto lhe admira no Rio de Janeiro. Eu também quero muito bem ao Rio, muito bem ao Rio de Janeiro, muito mesmo. Gosto de uma cidade que eu adoro, adoro tanto quanto a minha aqui, do meu latim, aqui é a Bahia. Agora, o que eu desejo é que São Jorge Padroeiro do Rio e São Sebastião abençoe todos os seus filhos e lhe dê glórias e felicidade, que enquanto existir um, possa governar dez. Oxum, que abençoe a todos os cariocas. Estou dizendo de coração. Minha mãe, eu tenho a grata honra de levar ao ar um programa que procura explicar ao povo o que são os cultos de nação, o que são os orixás. E aqui ao nosso lado tem a nossa querida Deusuíta, que me acompanha também há muitos anos, e sabe que aquilo que eu faço tem a finalidade de enaltecer os cultos de nação. Então, eu gostaria também que a senhora desse uma palavra para esses seguidores do candomblé, desses rituais, as culturas yahuas, uma palavra para como eles deverão trilhar esse caminho sagrado que é o caminho dos orixás. Bom, no candomblé, a primeira palavra é a fé e o respeito aos orixás, que é aqueles que são os seus maiores nascidos. O pai ou mãe do santo que se chama Babalorixá, Ialorixá, e os seus ebons, que são os seus mais velhos. Cumprindo isso está muito direitinho, porque todos aqueles que respeitem o seu santo, sua mãe de santo ou seu pai de santo, respeitem o seu santo também, e respeitem a todos. Respeitem a Deus em primeiro lugar, e respeitem os santos. E que Deus e os orixás abençoem a todos, cariocas, como eu peço para abençoar os italianos também. Axé, minha mãe, sua licença. Aplausos